Eu quero falar hoje sobre dois assuntos que eu li ontem à noite e que me deixaram de cabelo em pé e que envolvem dois olavistas. Mas antes de entrarmos nesse assunto aqui, eu recebi finalmente o livro do Pirula, Darwin Sem Frescura, escrito pelo Pirula e pelo Reinaldo José Lopes. Muito obrigado a vocês dois, o livro tá lindo, tá lindo mesmo, é todo ilustrado, tem bastante gravuras aqui, bastante explicativo pelo jeito, mas ainda vou começar a ler, mas realmente adorei. A edição tá linda demais, gente, tá realmente linda. Depois eu fui ver aqui que a diretora editorial aqui do livro é a Raquel Coser. Eu conheço a Raquel desde que ela escrevia pro Painel das Letras na Folha de São Paulo sobre livros, sobre o mercado editorial, então assim, tá uma edição muito bonita da HarperCollins, vale conferir, eu vou deixar na descrição aqui o link pro livro pra vocês conferirem, porque tá lindíssima a edição. E é muito importante que pessoas como o Pirula e como o Reinaldo se unam pra divulgação científica, pra ensinar as pessoas o que é a ciência, o que a ciência diz, qual é o método científico, isso é crucial nesse momento de obscurantismo e de retrocesso no Brasil. Então parabéns pela publicação aí pra vocês dois e obrigado pelo livro também que eu vou ler. Então quais são os assuntos? O primeiro deles envolve o chanceler Ernesto Araújo. Como vocês sabem, ele é olavista e ele tem um histórico de fazer afirmações totalmente descabidas, teorias conspiratórias, algumas maluquices graves. E ontem mais uma dessas maluquices dele veio à tona, ele deu uma entrevista esses dias atrás pro canal do Brasil Paralelo, falando sobre nacionalismo, e no meio dessa entrevista ele menciona a tese, será que a gente pode chamar assim? Ele menciona que ele pensava que o nazismo é de esquerda. É muita tendência da esquerda, né? Ela pega uma coisa boa, sequestra e perverte, transforma numa coisa ruim. Que acho que é mais ou menos o que aconteceu sempre com esses regimes totalitários. É por isso que eu digo também que, quer dizer, isso tem a ver com o que eu digo, que fascismo e nazismo são fenômenos de esquerda. É muito apropriado ele falar isso no canal do Brasil Paralelo porque, na verdade, esse canal aí tem um nome muito conveniente porque eles vivem numa realidade paralela, eles vivem num mundo paralelo, num universo paralelo onde tudo é meio invertido. Não sei se vocês já repararam, mas o Brasil Paralelo raramente chama historiadores pros vídeos deles. Raramente. Porque poucos historiadores sérios e criteriosos vão corroborar as teses revisionistas deles. Tem um historiador lá que é figurinha carimbada deles, mas que faz parte do grupo deles e defende essas teorias negacionistas da história. Então o Ernesto Araújo fez esse pronunciamento aí do nazismo de esquerda, que é um assunto antigo na internet, que partiu do Lavo de Carvalho, foi perpetuado pelo Nando Moura, que foi refutado pelo Leão e Nilce do canal Cadê a Chave. E de tempos em tempos retorna esse assunto. Agora na boca do chanceler do Brasil, do ministro de Relações Exteriores. O que é muito sério, gente, é muito sério. Isso vindo da boca de um youtuber incompetente, sem qualificação, é uma coisa. Vindo da boca de um diplomata que é o chanceler do Brasil atualmente, tem outra gravidade, tem outra seriedade. Eu não vou entrar especificamente no tema do nazismo de esquerda ou de direita, porque eu já fiz isso várias vezes, gente. Tem vários vídeos aqui meus sobre esse tema. O que eu quero fazer aqui rapidamente, antes de entrarmos na consideração que eu tenho sobre esse assunto, é citar um trechinho aqui do começo do livro chamado The Far Right in Europe and Encyclopedia, que seria a extrema-direita na Europa, uma enciclopédia. Organizada por Peter J. Davis e Paul Jackson. O Peter Davis é doutor em história, especializado em extrema-direita na Europa e fascismo. Então diz o seguinte, a introdução aqui, olha. É sobre a definição de extrema-direita. Uma das poucas coisas com as quais podemos concordar, a princípio, é que extrema-direita geralmente implica o pós-guerra. Em um sentido que os movimentos políticos de extrema-direita, antes de 1945, são geralmente rotulados apenas como fascistas. Mesmo assim, extrema-direita pode implicar o fim dos anos 40 ou o começo do século XX. Então estamos lidando com um fenômeno que ocupa sete décadas. Via de regra, o termo extrema-direita é utilizado para movimentos políticos após a Segunda Guerra Mundial. Como diz esse trechinho aqui. Então Hitler, Mussolini, são fascistas. Mas, por analogia, às vezes se utiliza o termo extrema-direita para eles também. Então não é incomum encontrar o nazismo e o fascismo como movimentos de extrema-direita. Porque é o imaginário que eles criaram. É a linguagem que eles criaram para movimentos posteriores. Deixando isso claro aqui, o que eu quero analisar aqui com vocês, gente, é um tema que me aflige há muito tempo já. Porque quando surge esse debate aí de extrema-direita, de nazismo, de fascismo, a pergunta que me vinha geralmente, né, essa associação com a esquerda, é por que eles faziam isso e se eles realmente acreditam nisso. Era a minha grande dúvida. Então, assim, primeiro, por que eles fazem isso me parece claro. Porque eles querem se desvincular. Eles são extremistas de direita e eles são. Se você observar as definições que existem por aí, e eu já citei várias vezes essas definições, o Bolsonaro, o Nando Moura, o Olavo de Carvalho são extremistas de direita. Sem dúvida nenhuma. A pauta que eles defendem, a maneira como eles defendem, o que eles pregam, são pautas de extrema-direita no mundo. Não apenas no Brasil, mas nos Estados Unidos e na Europa também. Então eles são extrema-direita. E eles forçam essa desassociação do nazismo com a extrema-direita, jogando para o campo da esquerda, justamente para se desvincular desse movimento político e social e cultural que foi extremamente nocivo. Então os nazistas eram racistas, eram nacionalistas, mataram milhões de judeus, mataram comunistas, mataram gays, mataram deficientes físicos e mentais. Foi um movimento extremamente perigoso, segregacionista e que iniciou uma guerra mundial na qual morreram muitos milhões de pessoas em todo o mundo. Então esse esforço de desvincular o fascismo e o nazismo da extrema-direita é um esforço para limpar a própria barra. Então assim, o nazismo é de esquerda, joga para lá, a gente não tem nada a ver com isso. Na verdade a extrema-direita hoje ainda perpetua certos discursos nazistas e fascistas. Isso é estudado, isso é histórico, tem vários estudos, tem vários livros sobre esse assunto. Então não é invenção. Não é invenção de esquerdistas, não é invenção de historiadores esquerdistas ou de cientistas políticos esquerdistas. É o que é estudado e como é consolidado e de acordo com a definição tradicional do tema. Então assim, se o Nando, o Olavo, o Bolsonaro, o Inácio Araújo acreditam que o nazismo é de esquerda, isso não vai mudar a definição clássica do termo e nem do nazismo. Não vai redefinir as coisas. Eles podem acreditar nesse delírio, eles podem defender isso, mas eles estão errados. Isso só demonstra o ridículo dessas pessoas que são incapazes de perceber o erro delas e apregoar isso e dizer isso publicamente. Então assim, é simplesmente um absurdo. Eu vou deixar para vocês o link dessa introdução da enciclopédia sobre extrema-direita para que vocês possam conferir também e ler. E vou deixar também um outro artigo que explica também a origem do termo, do site Open Democracy, que se chama Lines of Tradition, Europe and Far Right Concepts After World War II, que seria em português Linhas de Tradição à Europa e Conceitos de Extrema-Direita depois da Segunda Guerra Mundial. E aqui eles mostram algumas características também do que é extrema-direita, do que pode ser entendido como isso, sua origem também. Então não há dúvida nenhuma do vínculo dos movimentos pós Segunda Guerra Mundial com a extrema-direita e com o nazismo e com o fascismo. E com o discurso, com a retórica deles. E o segundo ponto que eu quero abordar também tem a ver com se eles acreditam de fato nisso. Será que eles realmente pensam nisso? Será que eles realmente acreditam que o nazismo é de esquerda? E com base em quê? E a resposta para mim veio quando eu assisti o documentário do Netflix sobre os terraplanistas. Porque na verdade é o mesmo princípio. São pessoas que defendem coisas que não estão vinculadas na realidade, que não estão de acordo com o que os cientistas falam, com o que os pesquisadores falam, com o que os historiadores falam. E mesmo assim eles defendem. Então o que se diz nesse documentário aqui é que há um mecanismo psicológico. E acho que a gente vai ter que investigar isso com maior profundidade em algum momento, sentar e pesquisar o que os psicólogos falam sobre isso. O que a psicologia estuda sobre essa negação da realidade. Da negação do que diz a ciência, e a história, e os sociólogos, e quem estuda os assuntos. Um desses mecanismos se chama viés de confirmação. Que é você aceitar aquilo que está de acordo com o que você acredita já, e negar e recusar todo o material contraditório. Tudo que fala contra aquilo que você acredita. Então assim, isso funciona pra religião também, isso funciona pra vários tipos de crenças e dogmas. Você aceita aquilo que te conforta, aquilo que reforça suas crenças, e nega o restante. Então no caso das pessoas aí, desses olavistas, desses teóricos da conspiração, eles aceitam qualquer tipo de autor revisionista, por mais insignificante que seja, que defende essa tese de que o nazismo é de esquerda, e eles recusam a ouvir todos os profissionais, todos os historiadores, todos os cientistas políticos, todos os investigadores que trabalham com a questão de nazismo como extrema-direita, ou como movimento vinculado à direita na época da Alemanha nazista. É simplesmente fechar os olhos pra aquilo que pesquisadores sérios fazem, e aceitar aquilo que revisionistas dizem, negacionistas dizem. E outra coisa que eles dizem nesse documentário também, é que há esse senso de comunidade, você está isolado ali com as suas crenças bizarras em relação ao mundo, e você encontra outras pessoas que pensam parecido com você, e isso te conforta. Então você tem lá o sujeito sozinho lá, que pensa que é o nazismo de esquerda, ele vem pra internet contra outro que pensa parecido, e eles se juntam, se congregam nessa comunidade de pessoas revisionistas e negacionistas da história, e dá um conforto pra eles. Eu não sou sozinho, não sou apenas eu que acredito nisso. Só que é aquela coisa, o fato de você acreditar numa coisa, não torna surreal. O fato de você achar que o nazismo de esquerda não torna isso real. O fato do Brasil Paralelo fazer um documentário negacionista da história, não reescreve a história em termos fatuais. Pode reescrever em termos de interpretação, mas fatualmente, a história continua igual. O que é assustador, o que realmente é preocupante, é quando você tem o chanceler defendendo uma bobagem dessa. Aí sim é preocupante, porque você tem um governo de extrema direita, revisionista, negacionista, que nega a interpretação clássica do que é o nazismo, que nega a interpretação clássica do que é ditadura militar no Brasil. Realmente é um caso extremo e bastante assustador. E o segundo assunto, que eu vi ontem também, tem a ver com a Ana Carolina Campaiolo, que é uma deputada do PSL, de Santa Catarina. Ela é conhecida por causa de histórias envolvendo o feminismo, foi fazer mestrado em estudo de gênero, que é uma área de feminismo, basicamente, e a orientadora se recusou a orientar o trabalho dela porque ela tinha uma tese anti-feminista. E depois ela se elegeu e ela fez um pedido na internet para que as pessoas filmassem, os alunos filmassem os professores de sala de aula. Ela é uma das que defendem Escola de Partido. Bem, essas pessoas desse grupo aí, que na verdade não são contra Escola de Partido, mas são a favor de uma Escola de Partido da visão deles, do viés deles. E tem um vídeo dela que está circulando aqui no qual ela fala sobre feminismo e fala da Margaret Thatcher. Eu vou tirar um trechinho para vocês assistirem aqui. Então eu quero dizer, reafirmar, para todas essas feministas militantes que costumam repetir a falácia de que eu só posso estar nessa tribuna graças ao movimento feminista, que foram os cristãos. Em primeiro lugar, os religiosos que apoiaram as mulheres. Em segundo, como a própria Simone de Beauvoir diz, o direito ao voto é uma concessão masculina. Os homens, este sim, lutaram durante anos, guerras sangrentas para conseguir o direito ao voto. Nos Estados Unidos, por exemplo, os homens conquistaram o direito ao voto depois de dez anos de luta de independência. E as mulheres conquistaram apenas pedindo, o que é uma diferença muito gritante. Mesmo nos Estados Unidos, quem apresentou a questão do voto foi um senador republicano, ou seja, um senador conservador. Aqui no Brasil, também quem apresentou foi o cristão e conservador César Zama, que era médico intelectual, branco, burguês, heterossexual e componente destacado da elite baiana. E, para finalizar, como se diz muito, comumente, que as mulheres que têm poder foram empoderadas, pode passar, por favor, eu trago uma declaração da primeira mulher eleita, primeira ministra da Inglaterra, e ela diz, o que eu faço também, minhas palavras, Não devo nada ao movimento de libertação das mulheres. As feministas odeiam-me, não é? Não as posso culpar, uma vez que odeio o feminismo, pois é puro veneno. Margaret Thatcher. Obrigada. Mais uma vez, a gente entra nesse mesmo universo do negacionismo histórico. Ela diz que não deve nada feminista, ela diz que a Margaret Thatcher não devia nada das feministas, só que isso aqui é uma miopia histórica tremenda, como se a própria Margaret Thatcher e a Ana Campagnolo não fossem herdeiras de uma luta das feministas ao longo de muitas décadas que levou ao cenário atual que permite que ela e a Margaret Thatcher pudessem ser representantes do povo. Se você pegar a história aqui da Inglaterra, eu quero usar o exemplo da Margaret Thatcher aqui como referência, se você pegar a história da Inglaterra, das ilhas britânicas desde a antiguidade, vamos observar aqui, olha gente, desde 330 a.C., quando tinha os bretões nas ilhas britânicas, ou seja, em 25 séculos, você teve 15 rainhas que governaram as ilhas britânicas, isso em 25 séculos, 15 mulheres governando o território. Você sabe quantas primeiras ministras teve no Reino Unido desde 1721? Duas. A Margaret Thatcher e a Theresa May agora. Em quase 300 anos, duas primeiras ministras. Foram 60 primeiros ministros e só duas mulheres dos anos 70 em diante. Isso não quer dizer nada. Ela realmente não consegue perceber uma relação entre 25 séculos de história britânica e apenas duas primeiras ministras e 15 rainhas que governaram territórios lá. É sério, gente. O grau de delírio dessas pessoas, o grau de cegueira ideológica delas é tão grande que elas não conseguem perceber que conquistas atuais das mulheres, dos negros, dos gays, são resultado de milênios de opressão que evitavam que essas mulheres, que essas pessoas pudessem assumir cargos de poder. É realmente fascinante o que as pessoas fazem, como elas distorcem a realidade, os fatos, as interpretações para se encaixar na sua visão limitada de mundo. Por que isso que elas fazem? Elas pegam 25 séculos de história britânica ali, 300 anos de parlamento britânico, duas mulheres, 15 rainhas, como se esse momento agora não tivesse nenhuma relação com todo esse período de domínio masculino. Ela ainda usa uma situação da Simone de Beauvoir que os direitos que as mulheres conquistaram recentemente foram concessões do homem como se isso fosse a favor dos homens, os homens bonzinhos que permitiram que as mulheres ascendessem socialmente. Na verdade, a frase da Simone de Beauvoir é uma crítica a essa concessão, a essas migalhas que esse sistema deu às mulheres, aos negros, aos gays. É uma crítica. É como assim, a gente joga um pouquinho para vocês aí e vocês ficam quietos. Inclusive, isso é uma crítica do próprio Marx também em relação aos trabalhadores, que joga migalhas para os trabalhadores e assim eles se silenciam, assim eles se contentam. Dá um salário mínimo para essas pessoas e assim eles não lutam por mais direitos. Assim eles ficam quietos. Não fazem revolução, não fazem luta. Então realmente, para mim, é inacreditável que você tenha, por um lado, um chanceler negando a história, que foi o que ele fez, negar a história, dizer que o nazismo de esquerda é negar a história. É negar o que os maiores historiadores, os maiores sentidos políticos, os maiores pesquisadores de nazismo e fascismo disseram. E a outra ali, a deputada, negando milênios, milênios de patriarcado. Isso aí, gente, é cegueira ideológica. Não tem outro termo para isso. É cegueira ideológica. Pessoas que estão completamente bitoladas por uma leitura distorcida da realidade. E o pior é que elas estão no poder. Uma delas é o presidente do Brasil agora. E aí? Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história aí toda, esses dois casos aí, tanto do chanceler quanto da Ana Campagnolo, a antifeminista. O que vocês pensam sobre isso? Deixa aqui no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se no canal, a gente não após, a gente se vê por aí. E confiram também o livro do Pirula e do Reinaldo José Lopes aqui, que está muito bonito o livro. Então é isso, gente. Um abraço. Tchau.